E ae tropa, pô pior, esse é o Mini Medley, aqui pra Vila Norma, pega a visão Fala que é nóis hein, porque se falar que é a gente, já sabe que vai morrer gente Poder de fogo no porte do pai, virou o comentário, os cana tá sabendo Que o pente de galho ele ficou vazio na hora da troca, nós deixa de zero Fica na frente do mano galo, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do mano Messi, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Manel, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Parraro, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do mano Zeca, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Sorriso, que tu vai ver metal batendo Fica na frente do Americano, que tu vai ver metal batendo Nós gostamos muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é Vecana correndo Nós gostamos muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é Vecana correndo Tá tudo dor na minha comunidade, final de semana a tropa tá na pista Mas tudo muda de repente, quando a favela tampar de polícia Toque do amigo, não vai recuar, aço na choque quando ela brechar Palmeia o beco, domina a viela, meiota no óleo, não vale o AK Mas o guerreiro de fé é batido, ai que saudade neguinho dos amigos Mas na vila, nome é fogo contra fogo, polícia e mandado ficou dois fodido Puta que pariu, ele se era abraço, mano o Santana por que foi embora Meu mano Marlinho, que bom Deus o der, lembra o mano Mita e meu peito chora Pra amenizar vai subir um balão, de Efeito senta, nois sai de Pinote Nois tá tipo Afeganistão, vim despreparado, leva só de Glock É hoje que a tropa não dorme, no dia trocando com a BOP A PC não entra tão fácil, por isso que vende helicóptero Brindado até tanque de guerra, querendo oprimir nosso bonde Pensando legal, cês apela, não pena cês usa até drone Força nacional e calfarejador, vem comandado prender nossa tropa Na vila norma toma prejuízo, só fica sentindo o cheirinho da pobre Então tá bonde pesado, bota o blindado pra dar ré Mandado não passa batido, polícia na norma não anda a pé Então vem, nós é sinistro, com azul escuta o meu recado Se tenta encostar lá no galo, vai ser alvejado por todos os lados Então tá bonde pesado, bota o blindado pra dar ré Mandado não passa batido, polícia na norma não anda a pé Então vem, nós é sinistro, com azul escuta o meu recado Se tenta encostar lá no Messi, vai ser alvejado por todos os lados Ô Raro, filha da puta, sua hora vai chegar Foi o Messi, o mano, o galo que mandou eu te avisar Mardinho ou menudia, pedreira vai vermelhar Mardinho ou menudia, o quitanda vai vermelhar Vários AR, vários AK, e o mea dois que faz papo Vários AR, vários AK, e o mea dois que faz papo DCP é o caralho, melícia é meu piru Ei, da pedreira, vai tomar no cu Ei, do quitanda, vai tomar no cu Ei, do largato, vai tomar no cu Ei, do terra nostra, vai tomar no cu DCP é o caralho, melícia é meu piru DCP é o caralho, melícia é meu piru Ei, Arafá, vai tomar no cu Ei, do coelho, vai tomar no cu Ei, goiabinha, vai tomar no cu Ei, o Raro, vai tomar no cu Jacutinga sonhou com a vila e do pai Oh, sonhou também Se o estresco querer sonhar, vai pra fogueira também Que indiferente de alemão, nó vive a realidade Sempre pronto pro confronto, sempre pronto pro combate Em menos de 12 meses, nó vem dominando tudo O 18 ar de ouro, caixa d'água e Jorge doco SJ em Japeri, beira Rio e o Guandu Primavera abre o olho, norte vê do ouro E pra tentar na vila norma, é missão suicida Se alemão se aventura, é lá mesmo que ele fique Então, corre melícia, vai chegar a sua vez O Messi caça alemão dando rajada de G3 Corre melícia, vai chegar a sua vez O Galo caça alemão dando rajada de G3 Corre melícia, vai chegar a sua vez O Manel caça alemão dando rajada de G3 Corre melícia, vai chegar a sua vez O Zeca caça alemão dando rajada de G3 Barraro caça alemão dando rajada de G3 Americano caça alemão dando rajada de G3 Corre melícia, vai chegar a sua vez